Ela é uma caçadora eficiente e uma sobrevivente tenaz. No entanto, não tem cérebro, coração, sangue, nem meios de locomoção, exceto os ventos e as correntes que a carregam pelos mares. Ela é a caravela portuguesa e possui uma propriedade formidável. Milhares de tentáculos que ferroam e injetam um ardor venenoso em sua presa e nos inimigos. A caravela flutua em ambos os litorais da América Central, no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe. Elas não são medusas. Na verdade, não são sequer um organismo único. Constituem-se quatro colônias animais distintas, chamadas pólipos. Cada grupo de pólipos desempenha um papel específico flutuação, sistema digestivo, sistema reprodutivo e tentáculos. Eles pedem, sob a flutuação, às vezes chegam a alcançar 30 metros abaixo da superfície, pendurados como uma rede mortal, no caminho de peixes e outras criaturas marinhas. E essas armas não são discriminatórias. Atacam presas, predadores e nadadores inocentes, com a mesma indiferença. Os tentáculos contêm células urticantes, chamadas nematocistos, semelhantes a arcoões espiralados em formato de mola. Milhares de minúsculas farfas alojam-se na pele da vítima, cada uma injetando sua dose de uma peçonha altamente complexa. O coquetel inclui neurotoxinas que bloqueiam os sinais nervosos e causam paralisia. E cardiotoxinas, compostos químicos elaborados especificamente para enfraquecer o coração e suprimir o fluxo sanguíneo. A caravela portuguesa mistura cerca de 10 outras toxinas a esse preparado. O que não conseguiu se livrar, é considerado presa e é consumido. Os tentáculos se contraem e arrastam a refeição para cima, para o sistema digestivo da caravela. Tudo que escapa, como nós, é abandonado com dores terríveis. Primeiro vem uma dor cegante e instantânea. Depois surgem os vergonhas que queimam com fogo, choque, irregularidade no batimento cardíaco e respiração dolorosa. Este nômade imortal já matou pelo menos três pessoas. Mas na maior parte dos casos, o único efeito de longo prazo é uma dolorosa lembrança. Três criaturas marinhas...